Pois é, Sandra, eu fiquei impressionada de ver a nossa modelo aqui, a Marlene. Ela tinha uma testa mais visível, né? Porque a mulher também vai perdendo um pouquinho do couro cabeludo. A mulher também tem um pouquinho de calvície. Então, e aí fica visível. E agora, o resultado que eu tô vendo aqui é muito bom. Sandra, fala um pouquinho pra nós. Essa técnica exclusiva que a Maison Sandra tem. E, aliás, você já trabalha com micropigmentação há muitos anos. Então, isso aqui veio somar, né, Sandra? Vem falar pra nós. É uma teca revolucionária, porque ela se deriva da maquiagem permanente. Ela é uma micropigmentação, uma dermipigmentação, que ela vai na derme. Por isso que ela tem sustentação no couro cabeludo. É uma especialização que a gente vem fazendo há tempo. Não basta ser pra quem faz maquiagem definitiva. Não é maquiagem definitiva, não é tatuagem. É uma microdermipigmentação, onde vai ser implantado os pigmentos, imitando os cabelinhos. Então, ela vem dar um recurso estético muito bom pras pessoas que estão com o cabelo mais ralo, pras pessoas que perderam, pras pessoas que fizeram implante também. Porque mesmo com implante, implante é aquele que tira as mudinhas de cabelo embaixo e implanta em cima. Só que ainda fica um pouquinho de falha. E só que fica aquelas falhinhas indesejáveis e que muitas vezes fica parecendo o transplante do cabelo. O cabelo cresce ali, recupera, reconstrói, mas fica as falhinhas. Então, gente, essa é uma técnica revolucionária. Ela soma, ela agrega. Ela soma, ela agrega. Ela dá um realce natural no couro cabeludo e que vem ajudando as mulheres e, principalmente, os homens, que não gostam de coisa artificial. Ela fica bem natural, né? Vocês vão ver o trabalho que a gente fez, o antes e o depois, mas fica maravilhoso. É muito bom, Sandra, que eu estava percebendo aqui, vendo a nossa modela Marlene, ela estava tranquila, calma, fazendo o procedimento. Então, o anestésico é muito bom. A pessoa não sente incômodo de dor, alguma coisa assim. É um anestésico tópico. Não é nada invasivo. É um anestésico tópico. O cliente vem, a gente faz uma anamnese, olha que estuda a cor que vai ser, a cor primária do cabelo, a cor da própria pele, faz um estudo de colometria, que é olhar a própria categoria da pele da pessoa. Por isso que fica super natural. Os homens estão adorando, as mulheres também, porque só vem somar no realce estético da pessoa. Para a pessoa entender direitinho em casa, essa micropigmentação, que são esses pigmentos aqui no couro cabeludo, ele imita o cabelo. Então, não é que vai nascer cabelo. É que o micropigmento imita. Então, não dá aquela impressão de calvície, aquela calvície bem acentuada, né, Sandra? E veja bem que ele não danifica o couro cabeludo, nem o nascimento do cabelo, porque esses pigmentos são micropigmentos, que vai ser implantado, e ele é de origem mineral. E o mineral... Isso melhora, inclusive melhora. Isso melhora. A própria técnica já melhora abrir os folículos, porque quando a pessoa perde o cabelo, ele fica muito fechado. Então, ele estimula o próprio colágeno. Ele já faz um tratamento também. Então, essa técnica é muito boa. Sandra, e tem condições especiais para quem está interessado em fazer esse tratamento? A Mison Sandra possibilita? Possibilita. A gente tem a divisão de pagamento, a gente trabalha no cartão. Então, não tem problema. Esse problema financeiro é uma técnica acessível, é uma técnica que tem um valor que condiz com o tratamento. Claro. E qual é o telefone que dá a Sandra, o endereço? 3236-1492, ou 3236-5591, Duque de Caxi, 818. Mas tem que marcar. É verdade. Tem que marcar e vem fazer aqui, sem compromisso, uma avaliação, que a Sandra vai fazer uma simulação no seu couro cabeludo, que, com toda certeza, você vai ter uma noção como que vai ficar. Olha, mas só uma dica. Esse procedimento é para uma especialista fazer. Entendeu? Então, venha fazer sua avaliação aqui na Clínica Mison Sandra, que a gente recomenda para você, tá bom? Um grande abraço. O programa Planta N10 deseja para você tudo de bom. E para a Sandra também, né? E para a Marlene, que cedeu sua imagem aqui para nós, hein, Marlene? Ah, muito obrigada. Espero vocês.